2 anos, 5 meses e 17 dias depois, esse vídeo saiu Fala galera, aqui quem fala é o Alexandre Cara, primeiramente peço desculpa a todos por não conseguir responder todos os comentários Sei que muita gente dependia da segunda parte, me pediram, entraram em contato Mas infelizmente eu não podia ajudar A ideia era gravar a segunda parte logo depois de publicar a primeira Porém muita coisa aconteceu, eu mudei de cidade, faculdade, pós-graduação E toda vez que eu tentava não rolava Mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca E tá aí o vídeo Espero que consiga dessa vez ajudar quem tá começando aí no seu TTC Ou quer só estudar por qualquer assunto mesmo Se liga aí no canal que o canal vai tá mais ativo agora Muito mais conteúdo, então se inscreve, ativa o que tem que ativar aí E sem mais enrolação, bora pro vídeo Vamos só contextualizar pra quem tá chegando aí Que não assistiu ainda nenhum vídeo Esse algoritmo aqui é um algoritmo que eu fiz Pra detecção de placas utilizando contorno É há uns dois anos aí, um ano e meio, eu não lembro Eu fiz esse vídeo explicando como que funciona o algoritmo Como que faz utilizando o OpenCV E até a parte que você consegue detectar a placa E fazer um ROI dela Que é cortar um pedaço e gravar numa imagem E pra essa segunda parte A gente vai fazer a parte do OCR agora Que é utilizando o Tesseract Tesseract é uma biblioteca do Google Que a gente... Pelo menos era mantida pelo Google Não sei mais se ainda é Nem sei se ela é mantida ainda Tesseract Tesseract da Marvel não, né filho? OCR Ainda é mantida pelo Google Enfim, vamos só contextualizar Uma coisa que eu tava olhando os códigos Eu atualizei aqui o repositório Já tá com os códigos novos Inclusive o que a gente vai fazer agora E atualizei também os links Inclusive os do vídeo aí Que tava apontando pro meu antigo site Que não tá funcionando mais Então já tá apontando pro meu novo site O artigo também tá aqui Você vai poder ver mais como que funciona O algoritmo Todos os testes que foi feito nele Como ele funciona a detecção O reconhecimento Até o OCR Então assim Algumas coisas mudaram Porque eu tava olhando na documentação Uma delas foi o Find Contours Que antes ele retornava 3 parâmetros E hoje ele tá retornando apenas 2 Então se você baixar o código O código antigo pelo menos O novo já tá atualizado Vai ter 3 parâmetros Vai ter um underline aqui Então vai ter o primeiro parâmetro O primeiro retorno O contorno e a hierarquia Então se você tentar rodar o código desse jeito Ele vai estourar uma exceção Por quê? Porque os contornos não são mais o segundo parâmetro Eles são os primeiros parâmetros do retorno Então você pode baixar Vai ver que só tem 2 Você pode executar Você vai ver que era isso O código conseguiu detectar a placa E fez um ROI da imagem aqui Eu também mudei os caminhos aqui Botei Output e Resource Mas tá tudo no código aí Tá, a gente parou nesse momento aqui no código O que a gente vai fazer? O primeiro que a gente vai fazer É refatorar um pouco esse código aqui Tá, foi mal galera Meu fone ele desconectou Ele descarregou Eu tive que colocar ele no cabo aqui Tá, vamos lá Tá, a primeira refatoração que a gente vai fazer aqui Aproveitei pra mudar um pouco Meu ângulo da câmera também E aumentar a fonte Vi que tava muito pequeno Tá, vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É refatorar essa função aqui Todo esse código pra dentro de uma função Vamos chamar ela de De encontrar Encontrar ROI Placa Que é isso que ela tá fazendo, né Ela tá encontrando O pedaçozinho da placa Dentro de uma imagem Tá, essa imagem aqui A gente vai passar ela como parâmetro agora Beleza Opa Source Beleza Def Agora a gente vai fazer Um Método main Pra que o Python execute ele primeiro, né Como é que a gente faz isso A gente faz aqui um Deline Deline Name Igual Deline Deline Man Deline Deline Beleza Aí não fez nada Teoricamente é pra tá tudo funcionando Então vamos finalizar aqui Beleza Vamos Executar Pode executar por aqui Beleza Tá funcionando Encontrou a placa Gravou o ROI da placa Show de bola Finalizar aqui Depois disso que a gente vai fazer A gente vai fazer um pré-processamento Desse ROI Pré-processamento ROI A gente vai precisar passar parâmetro Porque a gente tá gravando ele no output Então a gente já tem o caminho absoluto dele A primeira coisa que a gente vai fazer É ler ele Chama ele de ImageRoy Vai passar o CV2.inread E a gente vai passar Output Barra ROI PNG É Bora ver se ele leu CV2.inShow Chama ele de ROI ImageRoy Tá A gente não precisa mais encontrar ela Porque a gente já encontrou Então bora comentar esse código aqui E vamos chamar esse Tá Teoricamente é pra ele conseguir Tá O que que aconteceu A gente não botou Pra ele esperar Tem que dar um saveawait Zero E depois que a gente fechar Ele destrói tudo Beleza Tá aqui Ele conseguiu ler Show de bola É Vamos fazer só um testezinho aqui Antes dele Antes do show mesmo Que é Se O ImageRoy Is None A gente retorna Se ele não conseguiu ler a imagem A gente vai fazer pré-processamento nenhum Então Não precisa fazer nada Show de bola É Beleza Depois a gente leu a imagem A gente vai fazer o que A gente vai fazer aquele mesmo pré-processamento Que a gente fez aqui Pra poder ler ela O que que acontece O Tessaract que ele consegue ler Esses caracteres Desse jeito aqui Se a gente passar desse jeito Pro Tessaract Ele vai ler Porém ele vai retornar Um monte de caracteres Um monte de símbolo E vai Não vai ser uma leitura boa Isso tá lá no artigo Você pode até ler isso Depois Por que Existem parametrizações finas Que você consegue fazer No Tessaract Que você vai passando parâmetros Pra ele E ele vai E você vai especificando Basicamente Qual tipo de leitura Você vai fazer na imagem Como aqui é um Um exemplo simples Então a gente vai fazer isso O que a gente vai fazer A gente vai fazer O pré-processamento Do lado do OpenCV Porque a gente tem mais controle nisso O que a gente vai fazer A gente vai Primeira coisa Transformar ela em escala de cinza Essa imagem aqui Ela é basicamente Já é cinza Porém ela tem essas bordazinhas Que a gente botou Pra marcar E também Existem outras Placas de outras cores Também Amarelo, vermelho, azul Então a gente não pode Partir do suposto Que toda a placa Vai ser cinza Então vamos transformar ela Em MG Cinza Com Aquele mesmo método Que a gente usou lá em cima Pra encontrar o ROI Que é esse CVT Color Aqui Não vou nem copiar ele Vamos digitar ele Pra CVT Color Vai passando A imagem ROI E vai passar o CV2 Aquele colo Aquela constante BG2Grey Beleza Agora a gente pode Colocar ela Eu vou colocar esse cara Bem aqui Ele vai ser o cara Que vai sempre abrir Nossa Grass Beleza Vamos ver Beleza Transformando ela em cinza Show de bola Depois que a gente Transforma ela em cinza A gente faz o que? A gente binariza ela Que é aquele mesmo esquema De transformar ela Em preto e branco Só preto e branco Na imagem Então a gente vai fazer Imagem ImgBinary CV2 Com o que? Com a função Threshold A função Threshold Espera uma imagem Cinza Ou seja Ela não Você não pode Passar uma imagem Colorida Porque ele vai Dar erro Então você Passa A abertura Do trash Vamos colocar 50 É O O O max É o máximo Que a cor Que a gente quer pegar Que é o branco Ou seja O branco É o maior É a maior A abertura De cor Que a gente consegue ter E a gente vai passar Aquela constante Trash Trash Binary Tá Isso aqui é o mesmo Código que a gente fez Aqui Aqui eu passei 90 Como essa imagem Ela tem bem mais cores Eu vou tentar Com 50 Olha lá É Beleza A gente sabe Que ela tem Dois retornos Ela não tem só um Então se eu só pegasse O primeiro Esse aqui Ele seria O outro retorno Dela Não seria Ele Não seria o retorno Da imagem finalizada A imagem finalizada É o segundo retorno Beleza Vamos ver Se ele consegue Finalizar com 50 É Ficou bom Eu achei bom Por exemplo Se a gente colocasse Um Uma abertura menor Bora fazer aqui Por exemplo 20 Ele vai ficar mais branco Ups Some a imagem completa A gente botar mais Ó É 90 Aí aparece muito ruído Na imagem Então 50 Ficou bom Eu gostei De 50 Vamos Deixar 50 É A gente vai fazer Só esses dois Pré-processamento A gente pode fazer Mais processamento Que é utilizar Abertura E fechamento A gente pode usar Desfoque Também Igual a gente fez aqui Que a gente usou Desfoque Mas como a gente Não vai Olhar pra contorno Por exemplo Que o desfoque Ele é melhor Pra gente procurar Contorno Porque ele tira Os ruídos E aí É Maximiza Encontrar contorno Na imagem Mas a gente não vai A gente só quer Transformar ela Em preto e branco Beleza Depois de transformar Ela em preto e branco O que a gente vai fazer A gente vai gravar ela A gente vai Gravar ela no disco Igual a gente gravou Essa outra aqui Como é que a gente grava Em write Passando a imagem Binary Tá Primeiro parâmetro Na verdade É a saída Vai botar em output Chama ela de Roy Roy ACR Que é com essa imagem Aqui que a gente vai Fazer o ACR Beleza Vamos ver O que aconteceu Ah Tem que botar a extensão Né Fique PNG Beleza Imagem binary Foi Beleza Tá aqui É Eu vou aumentar a escala Porque agora que eu vim ver Que ele Deu umas comidas aqui Eu não sei se fica tão bom Aqui É Botar 60 Beleza É 60 Ficou melhor É Vocês percebem que a imagem Ela tá bem pequena A gente pode aumentar a escala dela Pra melhor leitura do ACR Mas vamos tentar ler desse tamanho mesmo Primeiro pra ver como que fica Show A gente já gravou ela lá Então Pode deixar ela lá Show de bola A gente não precisa mais Grava Fazer o pré-processamento Agora a gente vai fazer o ACR Tá A função que a gente vai fazer agora É uma função de De utilização do próprio ACR Então a gente vai chamar ela de OCR Imagem Roy Placa Beleza É Bora cara Beleza Tá Vamos fazer a função F É Como a gente vai usar A imagem que a gente gravou Pra Pra ler Então a gente não precisa Receber ela como parâmetro Então O que a gente vai fazer primeiro Antes da gente começar a utilizar O Tesseract Vamos É Explicar como que usa ele É A gente vai usar aqui no Python O PyTesseract O PyTesseract É a implementação Em Python Pra você utilizar A Lib Tesseract Porém você ainda assim Vai precisar Instalar no seu computador O Tesseract Pra quem usa Linux Ele vai precisar só dar um Sudo install É Tesseract É Eu não vou instalar Porque eu já tenho Então se você tem Distribuições baseadas No Ubuntu E no Debian Provavelmente no seu repositório Já vai ter Na verdade é Na verdade é Sudo apt Fim Sudo apt install Tesseract É Quando você instala Ela globalmente Você não precisa mais Configurar nada Porque o próprio O próprio Tesseract Ele encontra A Deixa eu botar um País aqui Só pra ele parar Ele encontra Já O PATH Global Do Tesseract Quem é do Windows Ele vai precisar Instalar o Tesseract No Windows Ele vai ter Uma pastazinha Lá no C2.x86 Não lembro E quando você For utilizar O Tesseract Aqui Aí você instala Também a biblioteca Tesseract Pai Tesseract Beleza Depois que você Utilizar ela Você vai Fazer uma Configuração Nela Passando O caminho Da Da instalação Do Tesseract Depois instalado Primeira que a gente Vai fazer É ler a imagem Imagem Chamada de Image Roy Mesmo E vamos Ler a imagem Chamar o Inread Aqui Ela tá Onde? Ela tá No output Image Vai ser Roy OCR Beleza Depois que a gente Leu ela A gente vai fazer Uma configuração Vamos chamar Primeiro Tesseract Só pra vocês Verem como Vamos criar Uma variável Aqui Chamada de Pai Tesseract Vamos chamar A função Image To String E vai passar O Img Roy E a Linguas O Length É Pelos testes Que eu fiz Utilizando A linguagem Em inglês É melhor Do que Em português Porque Porque O português Ele não entende Muito bem Aquelas Não parece Tão bem O teste Ficou melhor Em inglês Então Vocês utilizem Em inglês Então teste Em outras Linguagens Ele Aceita Vários Outros Tipos De linguagem Vamos dar um print Aqui nessa saída Só pra ver Então beleza Aqui a gente vai Já ler direto A gente não vai Fazer todo o processamento A gente vai só ler direto Vamos ver Ó Ele não reconheceu Nada Pode ter Acontecido Vários fatores E a gente vai Fazendo ajustes Finos Pra saber Qual o fator É o determinante A primeira coisa Que eu vou fazer Aqui É aumentar O pré-processamento Aqui de 60 Eu vou botar 70 Bora ver E vou gravar Ele de novo Então Eu vou fazer O pré-processamento De novo Beleza Fez o pré-processamento De novo Ó Ele ficou mais Nítido Um pouco Agora eu vou fazer O ROY de novo O ROY não O ACR Nada ainda Beleza Não tem problema Vamos fazer Os ajustes finos Aqui É Uma outra coisa Que a gente pode fazer Além de De aumentar Aqui a abertura Da escala Da escala Da binalização A gente pode Aumentar O tamanho Da imagem Ela ficou Como ela é Só um pedacinho De imagem Ela ficou Uma imagem Bem pequena E o Tesseract Ele lê Melhor Imagens Grande Então a gente pode Aumentar O tamanho Dela Como que a gente Faz isso A gente vai Fazer aqui Antes de Transformar Ela em cinza A gente vai Dar um Resize E a gente vai Cv2.resize Vai passar O image ROY Aí ele recebe Um dsize Um fx E uma interpolação A gente vai Aumentar ela Em quatro vezes O tamanho dela Então a gente vai Passar a imagem ROY A gente vai Passar aqui Esse dx Size A gente vai Aumentar Em escala A gente não vai Aumentar A gente na mão Mesmo A gente vai Fazer qualquer Qualquer imagem Que a gente queira Quatro vezes Maior o tamanho Dela Então vamos Botar aqui Quatro O outro Parâmetro FY Quatro Vocês podem Fazer o teste Aí se vocês Conseguem Achar E a interpolação Você vê Um tamanho Melhor Do que quatro Pode ser Eu vou Vou testar aqui Com quatro Porque eu já tinha Feito E tinha dado Bom Você bota Intercubic Porque você Estava fazendo Uma imagem Mais quadrada Então ele vai Aumentar Proporcionalmente O tamanho Da imagem Tá Agora o resize A gente não vai Passar mais O ROY Aqui A gente vai Passar o resize Então ele vai Aumentar o tamanho Da imagem Vai fazer o pré-processamento E vai gravar A imagem maior Você pode ver Aqui Que ela é desse tamanho Vou fechar ela Vou fazer O pré-processamento De novo Ó Você já viu Que na telinha Ela ficou maior E o OCR E a imagem final Foi bem maior Então vamos tentar Fazer o OCR Diretamente Nessa Nessa imagem nova Que a gente fez Que é bem maior Para ver se ele consegue Reconhecer algum caractere Ainda não veio nada Tá Vamos fazer Uma configuração Agora No No Pai Tesseract Que é Especificar para ele Que ele vai ter que ler Só string Só letras e números Ele não precisa validar Validar Caractere especial E todas as outras coisas A gente vai fazer Aqui um Chamado config Eu vou deixar na descrição Esse código Aí Você pode Na verdade Você pode baixar no GitHub Na verdade Vou deixar na descrição O que ele faz aqui É um comando Que você passa Dizendo que você quer Uma whitelist De apenas Esses caracteres aqui Como é uma placa A placa Provavelmente Só vai existir Esses caracteres Uma outra coisa Que acontece O que eu tinha feito Na minha Na época Que eu fiz Esse artigo Naquele tempo A placa Ela tinha um padrão De letras Do lado esquerdo E de números Do lado direito Então Eu além de fazer O ROI aqui Eu fazia Um outro ROI Cortando aqui no meio Aí eu fazia Um OCR Passando Que eu dizia Eu dizia Puta Será que dizia assim Ó Desse lado aqui Eu quero que você Só leia letras E desse lado aqui Eu quero que você Só leia números E isso aumentou A precisão Em quase 50% Melhor leitura De caractere Porém Como vocês sabem Mudaram O formato Das placas brasileiras Então a gente Não tem mais Letras do lado esquerdo E números Do lado direito Então Aquele meu algoritmo Caiu por terra Mas tudo bem Aqui a gente vai fazer Isso aqui Vai passar uma White list Dizendo que só quer Letras e números Letras maiúsculas e números Se você botar por exemplo A minúsculo aqui Ele vai ignorar o A maiúsculo Como Essa fonte aqui Que a placa utiliza Só com letras maiúsculas Então a gente vai Só ler essas letras maiúsculas Voltei Caramba velho Meu fone Tá me trolando Demais hoje Caramba Desligou de novo Mas vamos lá O que eu estava explicando Para vocês Era que Com essa white list Aqui pode aumentar A precisão Da leitura Da nossa placa Não necessariamente Vai fazer isso Mas Bora testar né Então Depois que a gente Faz essa configuração Aqui A gente passa Como um terceiro parâmetro Config Passando a config Beleza Agora a gente tem Essa configuração Zinha Além do Tesseract Ler a placa Ele vai Se basear Nessa configuração Zinha De tentar interpretar Aquelas letras Somente Baseadas Nisso aqui Vamos ver Agora Fazer o pré-processamento Pá Olha lá Cara A gente tem ATF 773 54 É isso ATF 73 54 Aqui você pode fazer Além desse Processamento Você pode fazer Além dessa Configuração Zinha Aqui Se você for Pesquisar Lá Na documentação Do Tesseract Você vai ver Que ele tem Muita configuração Não é essa aqui Cara Ele tem Muita configuração De Shift T Ele tem Muita configuração De Afinamentos Zinha Sos Afinamentos Bem Bem explícito Para o que você quer Você consegue Passar um dicionário Para ele Falando assim Nesse Nesse Esse Aqui é novo Esse aqui Não tinha Não Ó Tem como você Utilizar Aqui Você tem Esse teste Data Aqui Que já vem Com Vários Vários Classificador Treinado Então teoricamente Você conseguiria Fazer o seu próprio Tesseract Sem depender Desse Bem específico Para aquilo Que você quer Aqui tem Como você Instalar no Windows Deixa eu ver Se tem explicando Putz Só tem aqui Ó O próprio Tesseract Você vai Instalar ele Então Vale a pena Vocês dar uma olhada Na documentação Do Tesseract E Vai ajudar Muito vocês Na hora de Resolver De fazer O que vocês Querem Então assim Com essa Com essa Configuração Zinha aqui A gente já conseguiu Chegar Na resolução Da placa Tem um Caracterizinho Aqui a mais Que foi a Quebra de linha Eu acho Provavelmente Talvez Essa barra Zinha aqui É o que Vocês podem Fazer É Na hora de Cortar a placa Por exemplo Aqui ó Na hora de Cortar Na hora de Fazer o ROI Da placa Aqui Você pode Fazer um ROI Menos Deixa eu ver Cortar também Eu vou cortar Ó Pra Y Começando Do Y Até o Y Menos Largura Então você pode Fazer o seguinte É Y Menos 10 Ele vai Pegar Será Deixa eu Fazer o Preprocessamento Aqui Vou chamar Ele de Outro Nome Aqui Só Pra não Quebrar Aquele Outro Que a gente Já Tá Pro ROI 2 Beleza Ele cortou Mais Pra cima Vamos cortar Mais Pra baixo Então é Mais 10 Beleza Ó Você já Conseguiu Eliminar Aquele risco Ali de cima Vamos Vamos eliminar O risco De baixo Agora Mais 10 Aqui Até No Y No eixo Y Ele vai Pegar Daqui Até Aqui Então Até Mais 10 Até Esse Aqui Mais 10 Também Ele vai Fazer Isso Será Não Não Ele aumentou É Menos 10 Isso Beleza Ó Eu botei Demais Mas Vamos Bota Aqui 5 Pra Ver Ó Você já Eliminou As sujeirinhas De baixo Vamos Eliminar Do lado Também Então Esse Aqui É Mais 10 Não Calma Aí Cara Aqui Tem que Fazer Assim Mais 10 E Esse Aqui Mais 10 Aqui É Menos 10 Pra Ver Se Ele Vai Funcionar Isso Aqui Pronto Você Tem Aqui Esse Acho Que Eu botei Demais Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Nesse Aqui Diminuir Ele Pra 5 Também É Pá Pá Pó Ficou Perfeito Galera Vou aumentar Bem aqui Mais 12 Só pra Me eliminar Por completo Ó Pronto Perfeito Agora Vamos Fazer O Processamento Desse Cara Agora Deixa eu Tirar O Joy 2 Aqui Ele Vai Substituir Aquele Outro Vamos Lá Vai Fazer Primeiro Encontrar A Placa Beleza Encontrou A Placa Agora Vamos Fazer O Pré Processamento Pré Processor Putz Mano Ficou Muito Bom Pré Pré É Isso Cara Galera Vocês Esse Código Vai Estar Do GitHub Então Vocês Podem Atualizar O Código De Vocês Quem Tá Com Código Mais Antigo E Mais Uma Vez Desculpa Aí Pra Quem Esperou Bastante Tempo Por Esse Código E Ele Não Conseguiu Fazer O Precisava Fazer Na É Mas Faz Parte Cara A Gente Tem Problemas Todo Mundo Tem Problemas Mas Esse Ano Aí A Gente Vai Seguir É Tentando Subir Vídeos O Código Do De Detectar Em Vídeo A Mesma Coisa Pessoal A Diferença É Que Ele Faz Um Roy Eu Fiz É Que Tem Uma Pissão A Limitação Latitude Horizontal Vertical Que Limita Onde Que Ele Vai Olhar A Placa Do Carro Então Em Vídeo Ele Ler A Imagem Toda Ele Ler Só A Parte De Baixo Da Imagem Que Não Tem Placa Em Cima Mas Espero Ter Ajudado Aí Pessoal Então Curte O Vídeo Aí Então Quem Deu Deslike Lá No Outro Tira Deslike Lá Sei Lá Mano Não Sei Vocês Que Vejam Aí Espero Ter Ajudado Aí Dá Like Se Achar Que Tem Que Dá E Se Não Dá Também Tanto Faz Valeu Pessoal É Isso Estamos Aí Se Inscreve No Canal Que Vai Vim Mais Vídeo Valeu